Juntos de uma pedra celestial, poder sobrenatural Entre todos eu me tornei um baixo, baixo maioral Mesmo assim não pude pegar e sei qual o sentido da vida E o motivo da minha existência, se um dia morrer eu Não posso viver pra sempre mesmo sendo forte Dentro de mim, todo esse sentimento, como fogo ardendo com medo da morte Não posso ajeitar, uma forma vou encontrar Em busca de ser imortal, inicio minha jornada Ya, ya, ya Criando, não sabe, mortal pode evoluir Fortalece o dia, com habilidade sobrenatural Vestramando em qualquer forma de animal Eu não adonei meu mestre, pois meu poder não tem limite Eu me tornei um dos deles mais fortes que esse Como eu me fode no céu não ter meu lugar? Aceito o acordo então Mas como me colocar ao lugar de baixo escalão? Parabéns Garantiram seu lugar no rio Eu sozinho tem caro Me guerra contra o céu Cês não podem contra mim A imortalidade também alcancei Todas suas tropas foram derrotadas Pelo Rei Macaco Macaco Rei Mais de cem mil guerrilhos celestiais Cento e oito constelações místicas Quatro reis celestes E todos os deuses que cruzaram o seu caminho Foram eliminados Frente ao poder do Rei Fim por volta Fim por volta Fim por volta Mais sorte me tornarei Pra lutar Pra lutar Não importa quem for Absorvo seu poder Lutando por um Eu vou prevalecer Combinando meu caixado Combinando com magias Uma lenta do passado Refleto de maravilhas Virando com banho em brinco E nova lixo Quem é que me para? Ficar em vez de um negro Que mira o Rukou A cada batalha Nova magia deslanqueada Me esquiva a perfeição Mas tenho de volta o pé me ajudar Quem é que fez? Contro lendário Não tem ninguém Com o Rei Macaco Rei Macaco O poder de um guerreiro é sua determinação Escondar seus segredos e foca em sua missão Já conhece a história De um guerreiro lendário A lenta do passado Com o Rei Macaco Nem um corpo pode ocupar Dois espaços ao mesmo tempo e assim O sucesso e a ambição Não caminham em sincronia Isso que foi o erro de Wukong O que é mais a morte? Os seus sentidos são fora do mar Mas os principais sentidos eu contou E não importa mais o que acontece O universo sempre vai gerar um sucessão Mesmo sem os outros sentidos O destino me escolheu Ameixo disso o Wukong Sou eu Acabando com o inimigo Arriscando minha própria vida Enfrentando todos os perigos Para reassumir a relíquia Sou digno de dar poder Me é destinado para esse renome Então agora entrei assumir o nome Com o Wukong O estino com tudo pra essa batalha O que está do início A nova jornada Hoje não é opção Então vou derrotar sua casa Eu não vou derrotar sua casa Eu não irei me render Nessa batalha viral Eu que vou prevalecer Só pode desistir Um Wukonger Predestinado em comum Pra vencer A vitória chegou Só uma nova vida E sua coroa Agora é minha A história de um guerreiro lentário Detemido Wukong Um rei Makata Sem medo de nada Permerece Desde então Essa lenda Nunca morre De geração em geração Wukong 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 Eu vou prevalecer Tô combinando meu caixado Tô combinando com magias Uma lenda do passado Eu refleto de maravilhas Tirando os companheiros Que nova lixinha Quem é que me para? Quero investir Quebra que mira o Wukong Raquel da batalha Nova magia desbloqueada Preciso que vá perfeito Mas caio de foto pra minha jornada Quem é que fez? Controletário Vou ter ninguém Vem matar Vem matar O poder de um guerreiro É sua determinação Escondar seus segredos E foque em sua missão Já conhece a história De um guerreiro lendário A lenda do passado Wukong Rei Macaco